Olá clientes RNI, sejam bem-vindos ao Condomínio Origem VG em Várzea Grande. Eu sou o engenheiro Rogério e hoje vou mostrar para vocês a evolução do seu futuro lar. Nesse período, a obra continua seguindo seu cronograma de evolução, porém, seguimos todas as normas e critérios de segurança e prevenção contra a Covid-19. Na fase atual da obra, na parte externa, nós já finalizamos rede de água, rede de eslurro, terraplanagem, alvenaria de todas as unidades e a cobertura com telhamento das capas. Na parte interna, já concluímos as instalações hidráulicas, a elétrica, estamos instalando os cabos, estamos em andamento com piso cerâmico, massa corrida, pintura, portas e janelas de alumínio e bancadas da cozinha. E aqui na área comum, nós já iniciamos com a construção do salão de festa, da academia, da piscina, das churrasqueiras e vamos iniciar com a construção da quadra role esportiva e do campo de futebol. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima visita. Tchau, tchau.